Olá pessoal, meu nome é Ger Soares, estou falando aqui do Torracha Japão, hoje estou indo ali no parque fazer uma caminhada e vou mostrar para vocês como está lá. Vamos nessa pessoal, hoje choveu bastante. Agora são 4 e 17 da tarde, choveu até umas três horas. Amanheceu chovendo e choveu até umas três horas da tarde. Pode ver que está tudo molhado aí. Estou de folga desde ontem, vou trabalhar amanhã, à noite. Agora vou ali no parque dar uma caminhada. Vou lá ver como é que está, porque vai dar um barreiro danado. Aí vou fazer lá umas imagens da lagoa. Alguma coisa que estiver lá no parque, lá de interessante. Mas vou dar pelo menos uma volta, uma volta lá da 1 quilômetro. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens aqui do parque. Vamos ver que condição está esse parque hoje. Vamos lá então. Vou passar por aqui para mostrar como está a lagoa primeiro. Aí, já fizeram aqui uma placa para ir bem no churrasco. aqui ó. Não cheio de lana mesmo. Também muita chuva. Passar pela broma passada aqui pra não... Usar o pé de barro. Agora estou correndo bastante. E assim está a lagoa. Então pessoal estou aqui na beira da lagoa fazendo esse vídeo. Para mostrar para vocês. Depois de muito tempo. Uns oito meses já. Mais ou menos. Que eu não venho aqui nessa lagoa. E hoje eu vim mostrar para vocês aqui. Vou fazer uma caminhada. E mostrar para vocês algumas imagens daqui do parque. E aproveitar também para fazer um teste. Quando se está filmando aqui que está ventando. Dá muito barulho de vento. Hoje eu inventei de colocar. O microfone. Do... Do fone. Do celular. E também coloquei. Um band-aid. Tampando a entrada de som. No celular. Onde a gente coloca no ouvido. Para... Para a saída do som. Para a gente ouvir. Eu... Acho que ali. O vento batendo ali. Faz muito barulho de vento no vídeo. Então vou fazer esse teste. Para ver se... Se... Tem algum efeito. Aí depois a gente vê. Como é que ficou. Agora vamos... Caminhar. Para mostrar para vocês. É... Esse parque. Então pessoal. Essa aqui é a lagoa. Onde... Desde o começo do nosso canal. Tem vídeos. Feito. Aqui dela. Desse parque. E ela aparece aí. Em vários vídeos. No nosso canal. Fizeram. Uma limpeza. Esses dias. E aqui na pista de caminhada. Fica lagada. Então. Tem que andar pela grama aqui. No lugar que tem a grama. No lugar que não tiver. Vai ter que passar pela pista mesmo. E... Fazer essa caminhada aí. Repetindo a vocês aí. Que choveu. A noite. Amanheceu chovendo. E choveu até três. Umas três horas da tarde. Mais ou menos. E ainda. Vestidos da chuva. Olha. Olha as montanhas. Como elas estão. Cheias de nevoa em cima. Saiu. Tipo uma fumaça. Aqui. Vou mostrar para vocês aqui também. Como é que estão. As roças japonesas aqui ó. Essas aqui. As primeiras. Os primeiros estalhões. Que foi plantado. Já estão. Um pouquinho mais grandes. Um pouquinho maiores. Todos. Tudo isso aqui. São roças. De arroz. O vento. É. Aquela parte amarela ali. Que já está. Quase na hora de colher. É um tipo de cereal. Não sei se é aveia. Se é. Não sei que. Que plantação são essas. Mas. Já está quase na hora de colher. Está ventando um pouco. Então. Eu quero ver se o meu teste vai dar certo. E. Fazer o vídeo. Sem pegar barulho do vento. Já aqui. Eu coloquei um band-aid. Na parte do. Do iPhone. Que. Sai o som para o. Para o ouvido. Para a gente escutar. Esse dia eu desconfiei. Que. Mesmo usando fone. E ouvido. E o microfone. Do fone. Escondido dentro da camiseta. Estava dando um barulho muito forte. De vento. E aí. Eu andei fazendo os testes. Assoprando. Fazendo o vídeo. Assoprando. No celular. Na saída do fone. Também no lugar que. Que é feito para colocar no ouvido. Para atender o telefone. E ali na parte que coloca o ouvido. Soprando ali. Faz barulho forte de vento. Na gravação. Uma curva aí ó. Vamos seguir aqui. Com a nossa caminhada. Para lá na frente. Na frente. Tem uma garça. Uma garça ali. Buscando o seu pescado. O zoom. Só pega isso. Tá muito longe. Nesses bancos aqui. Um dia. Eu vinha vindo aqui. Sentou um senhor aqui. Ele trata. Dos gatos. Ele traz ração com os gatos. Que ficam ali na frente. Vou mostrar a casinha. Aí. Ele sentou nesse banco aqui. E colocou ração. Na ponta daquele banco. E o gato. Estava com ele no corvo. Falei. Ué. Mas. Por que que. Ele está pondo ração ali. Aí. Daí a pouco. Vem um corvo. E sentou mais ou menos ali. Assim ó. Sentou ali assim. Aí. Deu uma olhadinha. Para lá. Para cá. Aí voou. Sentou no banco. Foi comer a ração. Ele colocou. Ração de gato. Coisa interessante. A natureza. Se você. Tratar ela com carinho. Ela vai ser aproximando. Aqui ó. Tem nessa casinha aqui. É onde o senhorzinho. Vem tratar. O gato. Trai ração. Tem um gato ali em cima. E eles deixam a casinha. Tem um gato em cima ó. O gato deitado. Dentro da casinha. Parece. Vou mostrar aqui. Ele já fugiu ó. Tem gente estranha. Abrem fora. Dois senhorzinhos. Dois senhorzinhos. E uma senhora. Quando não era um. Era outro. Tá. Colocando comida aí. Para os gatos. São gatos abandonados. Que vivem aqui no parque. Com muita gente. Eles são ariscos. Mas o fã em trato. Eles são mansos. Muitas. Chutinhas caídas aqui. Não estão? Chutinha das cerejeiras. Chutinha das cerejeiras. Chutinha das cerejeiras. Essa é a frutinha da cerejeira. Um líquido de cor de sangue. Tá madurinho. E a cerejeira tá. Tá cheia delas. Tanto é que o chão. E agora? Essa mão cheia de sangue. Na mão. E agora? O que aconteceu comigo? Então. Tá cheio de frutinhos. Imagina como é que vai ficar o. que vai ficar o chão. Olha. Olha. Esse bicho tem uma cor também. Tem um corante forte. Tem um corante forte aqui. As frutinhas das cerejeiras. As frutinhas das cerejeiras. Falaram que a cerejeira não dá a fruta. Dá a fruta. Pode não dar a semente para plantar. Porque é plantado de muda. Eu acho. A imagem não vai pegar. Tá cheio de. Não vai dar para ver direito. Não vai estar cheio de frutinhos. E essa aqui. Pessoal. Aqui. É o local onde eu gravei. Meu primeiro vídeo. No canal. Onde tudo começou. Bem aqui nessa mesa. Quer ver como choveu hoje. A chuva molhou aqui de baixo. A mesa está molhada. Foi nesse banco aqui. Nesse não. Foi nesse aqui. Está molhado. Se não ia sentar aqui. Foi o primeiro. Primeiro vídeo do canal. Que foi feito aqui. Nessa mesa. Agora está. Arrumada aqui. Era só madeira. Estava toda queimada. O pessoal fazia. Fogo aí em cima. Para. Achar alguma coisa aí. Colocava aí. Churrasqueirinha. Com o calor dela. E ia queimar na madeira. Não dá. Mas é isso aqui. Aqui também tem. Uma arvorezinha aqui. Com as sementes. De açaí. Não sei o que que é. É. Aparência de pé de pitanga. Lá do Brasil. Mas não é pé de pitanga. Que eu já vi. As flores. E não dá fruto não. Dá uma semente dele. Depois das flores. Dá essa semente. Então é isso. E como vocês estão vendo. A montanha. Está cheia de. Névoa em cima. E. Se encontrando. com as nuvens. Mais um dos nossos vídeos aqui. Do canal. Então pessoal. Muito obrigado a você. Que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a você. Que é inscrito do canal. Vocês. Nos dá muita alegria. De ter vocês. Conosco aqui. Acompanhando o nosso dia a dia. Aqui no Japão. Muito obrigado a você. Que compartilha. Que dá suas visualizações. E. Continue. Nos acompanhando. Aqui. Que estaremos mostrando para vocês. Coisas da nossa vida. Aqui no Japão. Tchau.